Olá, boa tarde. No ar o repórter NBR com as notícias do governo federal. Mais recursos para a educação. O governo federal vai enviar ao Senado um pedido de autorização de empréstimo ao Banco Mundial. O dinheiro será usado na implementação do novo ensino médio em todo o país. Quem acompanhou esse anúncio foi o repórter Paulo La Sálvia. Olá, Paulo. Boa tarde para você. Olá, Roberto. Boa tarde. Boa tarde a todos que nos assistem na TV NBR. Olha, Roberto, são 250 milhões de dólares, cerca de 700 milhões de reais que o governo brasileiro está emprestando do Banco Mundial. Como você falou, estes recursos vão ser utilizados para a implementação do novo ensino médio no Brasil para auxiliar os estados e as secretarias municipais de educação na implementação desta nova proposta. Esses recursos devem ser empregados nos próximos cinco anos e uma das atividades, por exemplo, é capacitar quadros técnicos que vão auxiliar as secretarias estaduais e municipais de educação para definir esses novos currículos. O ministro da Educação, Mendonça Filho, disse que com o novo ensino médio, o Brasil se equipara às nações mais desenvolvidas no mundo na questão educacional. Vamos ouvir agora um trecho do discurso do ministro da Educação, Mendonça Filho. ...uma mudança substancial na arquitetura geral do ensino médio brasileiro, fazendo com que o nível médio da educação no nosso país tivesse compatibilidade com o que ocorre nas principais nações do mundo. ...particularmente destacando o aspecto da flexibilidade na definição do conteúdo a ser ensinado nas escolas do Brasil, o protagonismo dos jovens na definição do seu itinerário formativo e, ao mesmo tempo, uma maior integração e ampliação da oferta de educação técnica e tecnológica. O pedido de autorização foi assinado pelo presidente em exercício, Rodrigo Maia, e vai ser enviado ainda nesta quarta-feira para o Senado. A expectativa do Ministério da Educação é que ele seja aprovado pelo Senado em até 90 dias. O presidente em exercício, Rodrigo Maia, disse que o novo ensino médio no Brasil e estes recursos que virão do Banco Mundial podem ajudar o governo brasileiro a combater um dos principais problemas na educação do país. Vamos ouvir agora um trecho do discurso do presidente em exercício, Rodrigo Maia. Esse trabalho que vocês vêm realizando, você com a sua equipe, em relação ao ensino médio, vai ajudar muito que os nossos jovens possam, de fato, ter um futuro melhor, que a evasão, que nessa idade aumenta muito, dos alunos no ensino, ela possa se reduzir a um patamar aceitável e que os jovens hoje, que tenham o seu futuro comprometido, como eu disse, em muitas áreas carentes do Brasil relacionadas a atos ilícitos, que eles possam, pela educação, construir o seu futuro. O presidente Michel Temer divulgou hoje nas redes sociais um vídeo sobre a reforma da Previdência. O presidente também cumprimentou os aposentados pelo seu dia, comemorado em 20 de fevereiro, social, que, de acordo com o presidente, vai assegurar o direito a todos os brasileiros e garantir que a dívida previdenciária não quebre o país. Ainda pela rede social, Michel Temer disse que, se o Brasil não fizer uma readequação previdenciária, o país vai ter prejuízo. E citou como exemplo países como Grécia e Portugal. Para o presidente, é necessário readequar a Previdência para continuar com que os aposentados continuem a receber os seus benefícios. O vídeo completo você confere nas nossas próximas edições. E nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens no YouTube. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legenda Adriana Zanotto